O que é a cultura africana? 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 e depois a água, a água, e depois a água. Se você fornece a água? Ou você está com a sessão? Ou você pode ver se o mesmo? Sim, sim, com a sessão, depois a sessão. Mas se você fornece a sessão, se você fornece a água. Se você fornece a água. Sim, se você fornece a água. Aperte muito a fichas, a sombra é bem, e a mistura quando esta a nós. Não está nunca bem aqui. Vocêller, o que tudo é isso? Bom, eu estou a ver com o bebê. O bebê? Eu sou o futebol? Não, mas não para me compreender. Você tem que compreender, o bebê? Por que seja seu bebê se espelta? Não quero fazer o bebê. Mas eu vou arrangir o bebê. A bebê, quando eu faço uma quinta graça, o bebê. Ele vai ao Zongy. Ele vai ao bebê. Eu tenho que ter tudo, é preciso ver que a bebê. Eu vou colocar a bebê para a bebê. Você pode fazer uma bebê aqui. A bebê é, então você vai ficar em uma bebê. Eu estou fazendo isso mas eu serei para fazer de fazer isso... A gente tem isso? Sim... Eu sei que isso aqui, eu posso armá-la jeżeli não há? Eu sei que, eu posso o outro dia muito tempo... Porque eu não sei, eu não sei que estou passando, mas não sei que estou passando! Eu sei que eles estão passando. Eu sei que ele estava aqui, ele não merece. Mas eu trouxe isso aqui. Nem que eu faça isso aqui. Tem que ver minha atenção quando eu fali, eu vou fazer isso aqui... Tchau, tchau. 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 Tchau.